57-2021 do Sr. Deputado Carlos Zaratini, que requer realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, a fim de debater o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Passo a palavra à sua excelência, Sr. Deputado Carlos Zaratini, para defender seu requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o objetivo desse requerimento é que a gente possa tomar conhecimento aqui do andamento do projeto mais importante da Marinha do Brasil, que é o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos e do Programa Nuclear da Marinha. É um programa que se iniciou em 2008, nós estamos agora em 2021, a perspectiva de conclusão é em 2034. Então, era importante a gente ter conhecimento de como anda tecnologicamente esse projeto e financeiramente, orçamentariamente. Então, nós solicitamos aqui o convite ao ministro Walter Braga Neto, ao comandante da Marinha e ao representante, ao diretor-geral de desenvolvimento nuclear tecnológico da Marinha. Então, Sr. Presidente, só para informar, a assessoria parlamentar da Marinha nos solicitou aqui que viesse especificamente o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, que é o diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha. Para nós não há problema, só que nós achamos que daria mais peso a essa audiência se aqui viesse o comandante da Marinha. Isso seria, no meu modo de ver, mais importante, daria mais peso, daria mais realce a essa questão que é um grande projeto estratégico. Mas, de toda forma, se a Marinha não quer que venha o comandante, se o comandante não pode vir, que venha, então, aqui o diretor-geral do desenvolvimento. Certo? Não há problema da nossa parte. Nós só consideramos que é importante que esse projeto seja destacado e tenha seu desenvolvimento pleno. Então, é isso, Sr. Presidente. Eu, antes de colocar em votação, deputado Zaratini, e eu passo ao deputado Eduardo Bolsonaro em seguida, e David também, eu aguardo, em sendo aprovado, com a excelência, surgir a essa mesa o nome daquelas autoridades que deveriam aqui participar desse debate. E eu, de pronto, já apoio que esteja aqui o comandante da Marinha. Acho que ele terá interesse em discutir esse tema. Eu, recentemente, convidado para um almoço com os comandantes das três forças, esse assunto foi levantado, suscitado, e o comandante mostrou até um bom conhecimento em relação ao tema. Então, é claro que caberá a eles aceitar ou não o nosso convite, já que é um convite. Mas sugiro que, V. Exª, faça um elenco, uma relação de autoridades que gostaria que comparecessem. E, obviamente, em aprovado requerimento, outros parlamentares poderão fazer também suas sugestões. E eu dou a palavra ao deputado Eduardo. Sr. Presidente, só um instantinho, Eduardo. Sr. Presidente, já está no requerimento? Não, não, me perdoe. Já está no requerimento, porque não estava aqui na pauta. Só que, evidentemente, isso aqui é um convite. Se a Marinha decide por convidar que compareça apenas o diretor, da minha parte não há problema. Eu só estou dizendo que acho importante vir o comandante. Está ficando todos de acordo. E não havendo mais quem queira discutir a matéria, coloque em votação o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e serão feitas as tratativas para a realização da audiência pública aprovada.